Ó quem voltou, vou fazer o mousse de limão mais fácil da sua vida agora, fica vendo Uma caixinha de creme de leite, espreme esse trem bem espremedinho Uma caixa de leite condensado, aí na mesma caixinha você pega e mede uma caixinha de leite Põe esse trem tudo aí dentro do liquidificador Espreme aí como se não houvesse amanhã pra não ficar nada né, nós não é bobo Agora você vai colocar esse negócio pra bater aí Abrir a tampa do liquidificador e vai adicionando aos poucos um suquintang aí ó Esse tremzinho mais lindo do mundo Devagarzinho assim ó Você vai ver que rapidinho ele vai engrossar Aí você bate mais um minutinho E meu filho, tá pronto esse negócio Ah, põe umas gotinhas de limão também, fica bom absurdo Coloca dentro da vasilha E viu que ele já tem uma textura mais firme um pouco Ô, vou falar um negócio pra você, tá me seguindo? Esquece de seguir não hein Curte, comenta, compartilha esse vídeo E aí pra ficar melhor ainda você coloca umas raspinhas de limão Que esse trem aí não tem defeito não viu, vou falar pra você Ô, vou falar outra coisa pra você, tá assistindo meus stories? Vai assistir? Trem atrapalhado E agora é pelo menos uma hora na geladeira, beleza? E depois, meu amigo, é só partir pra braço e ser feliz Porque boca foi feita pra comer Você tá doido? Bom absurdo Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Curte, comenta, compartilha com todo mundo Tchau, obrigado Tchau 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 Obrigado.